Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz do canal Power Coffee Maker e hoje eu vou trazer para vocês aqui ó um vídeo pequenininho mostrando o quanto eu sou fã desse jogão aí né galera Animal Crossing então vou começar mostrando para vocês aí ó os meus amigos que eu tenho galera que bonitinho aí ó a Lidl né a Lodo personagem bonitinha aí ó muito bonitinha ela ela aparece bastante no New Leaf ela aparece bastante aí galera ó Amiibo ó bonitinho comprei no Mercado Livre daqui galera comprei um conjunto galera vou mostrar para vocês os meus quatro Amiibos que eu comprei comprei quatro e paguei bem barato neles galera ó aí ó aqui ó o irmão da Isabelle né o Digby e ó esse irmãozinho da Isabelle o que eu tentei usar aqui no New Leaf não consegui galera depois vocês deixei no nos comentários aí para ver se vocês conseguiram usar o Digby no New Horizon no New Leaf eu consigo usar ele então eu notar para ver se você hombre que sabe que incluiu quem não pode verificar o don't a gente olha só vai mostrar o que você quiser um Senhor nesse paulploys sindicorro então eu não tô falando para cá cá eu tô falando há um takina que me assume somente também tá aqui ó e lembrando que não sãoäischen o senhor num rather nenhum se rooting for a gente acredite que né mas eu trouxe bemарato né o que vai fazer buscar a gente né tá na verdade a gente tipo do aqui pela chat teki que é assim porque tá aí needcendo esse vídeo para você não vou pegar mais por aqui aí ó dietinha toda totalmente o e aí dá pra gente entender desde que eu não sabe簡單book significa que eles são Tô nu que massa também comprei junto também e e a Mabel também ó Mabel bonitinha também a Mabel galera ó bem bonitinha esses quatro amigos galera ó eu comprei no mercado livre galera eu comprei esses quatro juntos esses dois a Ludo mais o Digby também ó comprei no mercado livre esses quatro galera e paguei baratinho galera paguei cento e vinte reais nesses quatro galera Animal Crossing é um jogo de nicho né galera é um é um jogo que muita gente não gosta né então eu gosto que é um jogo relaxante jogo para jogar com a família com sua namorada aí ó tem o New Leaf também adoro esse jogo esse jogo aqui eu jogo ele todo dia até hoje eu jogo ele galera e desde o lançamento dele até hoje eu jogo ele deixa aí aí no comentários galera eu particularmente eu prefiro esse do que o New Horizon New Horizon é muito massa também galera mas para mim o New Leaf é melhor New Horizon também é massa mais esse aqui mas esse aqui para mim é melhor ele continua sendo melhor e também tenho o Happy Home Design galera ó nesse Happy Home Design aqui também que eu jogo ele de vez em quando veio de brinde nada mais nada menos do que esse danado menos do que esse danadinho aqui ó esse danadinho aqui ó red a fadinha aqui ó vende coisa falsificada para a gente quatro falsificadas esse assim ó veio ele junto com o Happy Home Design galera veio de brinde para mim aqui dentro do jogo e tenho outros Amiibos também é card Amiibos né aí ó galera ó vocês ó ó no Mercado Livro no Mercado Livro no Mercado Livro no Mercado Livro você acha galera aqui ó bonitinho também aí ó bem bonitinho tem mais também ó então muito massa e aí galera deixa aí nos comentários aí ó qual vocês preferem qual Animal Crossing vocês preferem o New Leaf ou o New Horizon eu prefiro o New Leaf acho ele um jogo mais mais completinho por conta da cafeteria também né galera que tá faltando aqui ó no New Horizon espero que um dia chegue né uma atualização aí né para chegar a cafeteria aí ó o Prince né adoro esse personagem aqui eu tenho ele no New Leaf e tenho também a Stitch adoro essa personagem aqui eu tenho ela no New Leaf e no New Horizon também eu tenho ela também eu consegui adquirir ela no New Horizon também eu adoro ela ela é muito carismática e tenho também essa edição especial aqui também ó do jogo de tabuleiro né galera do Amiibo Festival que adoro esse jogo aqui esse jogo aqui ele é bem interessante ele é igual Mario Parto aqui ó mesma coisa tabuleiro tem coisa pra fazer aí tem Isabelle e vem o irmãozinho dela também né é o Digby são os dois irmãozinhos e aqui também né mostrar pra vocês aí também né o jogo bonitinho comprei quando lançou ó fiquei maluco quando quando lançaram aí galera ó bonitinho aí ó princesa aí ó tem um carinho enorme por esse jogo adoro muito jogo relaxante aí ó bem bonitinho e esses Amiibos galera do que eu comprei no Mercado Livre eu não sei hoje mas na época era barato acho que um só sozinho era 30 reais mas pra um Amiibo né é bem barato em vista do dos Amiibos da franquia maior né Zelda Mario né Super Mario que é bem mais caro esses aqui avulso assim sozinho eu lembro que era 30 reais e ó bem bonitinho galera e mostrar pra vocês também né o meu meu 3DS meu 3DS XL né bonitinho jogo todo dia e o vídeo de hoje é isso aí galera tô mostrando pra vocês aí um pouquinho da minha paixão pelo Animal Cross deixa aí nos comentários aí ó se você quer visitar a minha ilha no New Horizons deixa aí nos comentários aí ó pra você visitar a minha ilha e eu visitar a sua ilha claro deixa aí ó então não deixe de se inscrever no canal ativa o sininho pra você ficar sabendo de mais gameplays e se você quiser também mais gameplays de Animal Crossing New Horizons também eu faço pra vocês é claro e deixa seu like aí ó pra ajudar o canal a crescer e e compartilha esse vídeo aí com a mamãe com o papai com seu amigo aí ó o pessoal que gosta aí de Animal Crossing ó compartilha com ele fala ó tem um canal lá ó o cara guarda o canal Power Cuff Maker o cara lá joga Animal Crossing ó é fã de Animal Crossing ó então compartilha esse vídeo aí ó pra você ajudar o canal a crescer e trazer gameplays também de Animal Crossing então até mais galera fui e aí e aí e aí e aí e aí